Se você gosta de esporte e quer saber tudo o que aconteceu na semana, seja bem-vindo ao Acrítico Esporte. A gente começa falando da primeira partida das oitavas de final da Champions League. A partida marcou a volta do nosso craque Neymar e também teve gol de Mbappé no último minuto dos acréscimos do segundo tempo. Esse foi só o primeiro jogo, ainda vai ter o segundo, só que o jogão vai acontecer em Madrid no estádio Bernabéu. Quem será que vai levar melhor, hein? Outra partida que deu o que falar foi o jogão entre Inter de Milão e Liverpool. Teve gol de brasileiro, viu? Firmino fez o primeiro de cabeça e no segundo tempo, aos 82 minutos, teve gol do egípcio Salah. O placar finalizou nisso, 2x0 para o Liverpool e esse foi só o primeiro jogo, viu? O segundo jogo das oitavas vai ser definida em casa, lá em Lívia, no estádio de Enfield. Agora eu quero ver se vocês não conhecem essa música. Vou cantar para vocês, viu? É, galera, nessa semana também teve disputa do Mundial de Clubs. E mais uma vez a gente sabe que o Palmeiras não tem Mundial. O placar finalizou em 2x1 para o Chelsea, mas essa vitória só veio na prorrogação. E foi a primeira vez que os The Blues conseguiram conquistar o título do Mundial de Clubs. O resultado não podia ser diferente, né? Estourou na internet vários memes e muitas outras zoeiras. Palmeiras não tem Mundial. Sol, praia e águas agitadas. Lá no Havaí está rolando o Circuito Mundial de Surf e a nossa famosa Brasília Storm já está na ativa. O nosso tetracampeão, Gabriel Medina, já está colocando ordem ali no seu reinado. Já o Ítalo Ferreira, ele tem a esperança de conquistar o bicampeonato. Já no time feminino nós temos ela, Tatiana Weston Webb, que além de muito linda, representa muito bem o Brasil, hein? E agora vamos falar de coisas aqui da nossa terra. O Jungle Fight voltou para Manaus na sua centésima quinta edição. Foram 14 lutas e uma disputa eletrizante pelo cinturão do peso pena. E quem ganhou foi a amazonense, né? Isso daí movimentou o geral que gosta de uma boa luta. E essas foram as últimas notícias que movimentaram o mundo do esporte. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e não perder o nosso próximo episódio aqui no Acrítica Esporte.